Boa tarde, eu sou o Henrique, diretor comercial da Santissimo Décor, estou aqui em Dubai, um projeto da Brazilian Furniture junto com a PEX e com a BIMOD e hoje eu tive várias e várias reuniões com compradores de toda a região, dos Emirados e também das regiões perto e tem sido uma experiência incrível. Todos os compradores com muito interesse, muita atenção, de fato, buscando negociar e buscando móveis, decorações e tudo do design brasileiro, da nossa indústria brasileira. Eu, diante de tudo, agora estamos finalizando, tem só mais uma reunião, e diante disso a pretensão é que nós consigamos fechar muitos negócios aqui nos Emirados e em toda essa região e tem sido de fato interessante e tem sido de fato muito produtivo todas essas reuniões e a experiência que eu tenho tido junto da BIMOD, da PEX e da Brazilian Furniture. Música